Um ambiente calmo junto à natureza, um lugar privilegiado, criado para restaurar vidas de pessoas que por motivos diversos se perderam no caminho, atraídos por vícios e criaram dependência. Aqui já chegou a ter mais, além de 80, mas nos últimos tempos tem se limitado à presença de 70 pessoas na missão SOS Vida ao mesmo tempo. A missão tem esse trabalho, esse serviço, em primeiro lugar, de acolher as pessoas que vêm da rua, que estão em situação de rua, que ela vem aqui por conta própria ou assistência social traz, para que a gente possa fazer esse primeiro atendimento, que é dar banho, dar comida, um pouso, e se essa pessoa quiser ficar, ela fica, senão ela pode voltar para a rua. E no segundo momento nós temos o serviço aí que é da comunidade terapêutica, que é o tratamento para aquele que vem voluntariamente, que quer realmente parar de beber, que quer parar de usar, do qual a gente oferece esse serviço também, né? Em quase 30 anos de casa já passaram pela obra cerca de 10 mil pessoas. Algumas, por uma vez somente, outras com reincidência, recaíram e tiveram que voltar aqui em busca da tão sonhada sobriedade. A recuperação dos internos tem trabalho de profissionais em diversos setores e muitos voluntários. Aqui, o tripé, disciplina, oração e trabalho são instrumentos de recuperação, de restauração de vidas. Todas as dimensões são interligadas, né? Então, em primeiro lugar, a nossa ação e a nossa presença tem a ver com a dimensão fraterna, de ajudar as pessoas, a sociedade a entenderem que todos aqueles que vêm para cá, por alguma necessidade, eles são nossos irmãos. E a família se ajuda, a família se cuida. Então, nós propiciamos o máximo possível para que os nossos irmãos sejam restituídos na sua dignidade. Porque a compreensão da pobreza franciscana traz a solidariedade como restituição. Se para essas pessoas falta alguma coisa, é porque a vida não possibilitou que elas pudessem estar no melhor que elas poderiam ser. Então, hoje, nós auxiliamos para que elas sejam restauradas como pessoas, como irmãos. Então, hoje, nós auxiliamos para que elas sejam restauradas como pessoas, a família sejam restauradas como pessoas, Então, hoje, nós vamos te ajudar.